Alaide, você sempre se diz mais intérprete do que compositora, mas você compôs várias canções. Com esse comentário, eu queria saber de você, em que momento você era tomada para a escrita, como é que esse talento, como é que essa inspiração chegava para você fazer também músicas e ter esse requinte quando você fala dessas canções de hoje? Então, eu sempre gostei muito do piano, né? Embora eu não seja uma pianista, eu chegava nos locais onde tinha piano, eu sentava lá e não sei como saíam as harmonias, as melodias. E foi assim que eu gravei as minhas canções com Vinícius. Eu ia para a casa dele e sentava lá, ficava e ele ia gravando sem eu saber. E depois, um belo dia, ele veio com as letras e me deu. Foi daí que eu resolvi a, de vez em quando, compor alguma coisa. Você tem composto, tem alguma coisa, tem alguma coisa que está te inspirando? Você tem composto, músicas? Não, não tenho. Não? Não, não tenho. Mas eu tenho coisa na cabeça. Eu acho que eu disse, tira-me.